Música Fala galera, olha eu aqui de novo Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo Sou o professor André Ramos de Biologia do curso Passei E vamos continuar falando um pouquinho sobre introdução à ecologia A parte de hoje é bem simples, é bem tranquila É falando sobre os níveis tróficos Os níveis tróficos é a posição que cada organismo ocupa dentro da cadeia E o primeiro nível que nós podemos falar são o que? Os produtores E quem tá na base, quem são os produtores? São os vegetais, são os organismos fotossintetizantes É a galera o que? Autótrofo Por que eles estão na base? Porque esses organismos são capazes de produzir energia suficiente Para manter todo o restante da cadeia Então caracterizando os níveis tróficos, o primeiro são os produtores São os capazes de sintetizar o seu próprio alimento São os autótrofos E o segundo nível? O segundo nível é o consumidor primário Que se alimenta diretamente dos produtores Dentro da natureza, quem seriam os consumidores primários? É, seriam os herbívoros, ok? São os animais que se alimentam direto dos produtores Insetos, é um bom exemplo para estar na primeira posição da nossa cadeia dentro dos consumidores E logo após o consumidor primário Vem o consumidor secundário Que são os que se alimentam dos consumidores primários E assim por diante Então cada um vai se posicionando dentro da cadeia De acordo com o que vai aumentando, vai mudando de nível trófico Uma dúvida é Professor, os decompositores, eles estão no final da cadeia? Boa Boa pergunta Queridos, os decompositores, eles podem estar no final Como eles podem estar aqui, no início, no meio Porque os decompositores são os organismos que vão decompor toda essa matéria Todos esses organismos Então o decompositor, ele pode decompor direto o produtor Então ele estaria aqui como consumidor primário Ou decompondo o consumidor primário Ou secundário Não importa em que posição Ele tem uma posição específica A posição dele, então, seria consumidor? Sim Não Seria produtor? Sim Não Não A posição dele é de decompositor De decomposição São os organismos como fungos e bactérias Ok? Então eles realizam a ciclagem de nutrientes Eles fazem com que toda a matéria que vai passando pela cadeia Retorne ao meio ambiente E deixa disponível para o produtor E assim começa todo o ciclo novamente Então galera, agora sem erro, hein? Se você curtiu, dá um like Deixa o comentário Fala que eu sou bonito Ok? Gostou mesmo? Curte as nossas redes sociais Compartilha esse vídeo Um abraço Valeu!